Você sabia que é possível criar públicos personalizados no seu gerenciador de anúncio através de listas de clientes que você já possua, listas de e-mails, listas de telefones para encontrar esses mesmos usuários no Facebook, no Instagram e reimpactar através das suas campanhas para fazer upsell, crosssell ou outras estratégias? Se você ainda não conhece muito bem como isso pode funcionar, continua aqui comigo que eu vou explicar na prática. Sim, é possível subir listas através de Ctrl-C, Ctrl-V ou também subir uma planilha, um CSV no seu gerenciador de anúncios para que o Facebook reconheça esses usuários dentro do seu gerenciador, crie uma segmentação na qual você vai dar essa nomenclatura, encontre esses usuários para você usar em suas campanhas de Facebook, Instagram, Ads esse reimpacto dessas mesmas pessoas que você já conhece ou já tiveram algum tipo de contato com a sua marca. Então seja baixando algum material no seu site, sendo pedindo orçamentos, sejam contatos que já consumiram na sua loja física, sejam pessoas que participaram de algum evento ou alguma feira, você pode subir essa base e implementar aqui e o Facebook vai fazer o matching para criar uma segmentação para você. E como que funciona esse processo de matching? Então basicamente, dois dados ele vai tentar reconhecer nos perfis dessa lista que você está implementando, que são ou o e-mail ou o telefone. Minha dica é sempre foque no e-mail que é muito mais garantido, normalmente você tem mais assertividade nesse matching, né? Por quê? Todo usuário para criar um perfil no Facebook e no Instagram, ele coloca o seu e-mail ali para acesso e normalmente é o seu principal e-mail pessoal. Então quando você tem esse e-mail pessoal dessa pessoa, você vai encontrar ela como usuário, o Facebook consegue fazer o matching. Caso você tenha um mailing B2B, que é uma arroba empresa, dificilmente você vai ter muita qualificação no Facebook e vai conseguir encontrar muitas pessoas aqui porque grande parte das pessoas não colocam o seu e-mail profissional para cadastro. Então a primeira dica é foque em conseguir e-mails dos seus clientes e conseguir os e-mails pessoais. O telefone ele vai encontrar, mas a probabilidade é que ele encontre um pouco menos do que os e-mails porque é uma facilidade realmente maior que a gente consegue com mails, com listas de e-mail, beleza? Então vamos aqui para a prática, vou te mostrar na área de públicos como é que a gente sobe essa lista e como é que o Facebook calcula isso, é bem fácil, prático e aconselho muito que você use, fechou? Vamos aí! Então basicamente eu já estou no setor aqui do gerenciador de anúncios de públicos, aqui em públicos o que a gente pode fazer? Então primeiro, como que eu cheguei aqui caso você não conheça, não entenda muito do seu gerenciador, lá no menu superior, então ferramentas, a gente abre ele, aqui no meu já tem o atalho de públicos, ou ele vai estar um pouco para baixo aqui para você em anunciar públicos. Clicou no menu, ele vai abrir essa tela aqui onde eu já estou, fechou? Então tem todos os meus públicos listados aqui, basicamente o que a gente vai fazer é criar público, a gente tem esses três, caso você ainda não entenda o personalizado e semelhante como funciona a sua totalidade, eu vou deixar aqui em cima um cardzinho para que você confira outro vídeo aqui do canal e entenda um pouco a diferença entre os três públicos existentes. Então, abriu aqui o público personalizado, que é o que a gente vai criar, existem vários tipos de públicos que a gente pode criar e salvar, mas basicamente a gente vai entrar no de lista de clientes, como eu comentei. Entrou aqui, ele tem toda a preparação, ele explica todas as colunas e como você pode diferenciar para que ele seja mais organizadinho ali dentro do seu gerenciador. Ali embaixo, ele tem baixar lista de modelo, então o caso, ah, Rodrigo, não sei qual que é essa planilha CSV, como que eu monto ela, tem uma listinha aqui que você pode baixar ela, deleta as colunas que você não vai preencher, preenche as que você tem dados e sobe direitinho, beleza. Pode ver as diretrizes de formatação aqui também que ele vai aceitar ou não. E se você estiver usando MailChimp, você também consegue integrar o MailChimp e já cria públicos da sua lista direto, sem você precisar ficar criando manualmente. Dá um próximo aqui, pulei, e daí aqui vem outra etapa que é importante explicar. Então ele tem o sim e o não para valor. O que isso significa? Eu posso dar um não e subir uma lista sem valor, ou seja, eu tenho os e-mails dessas pessoas, tenho os nomes delas e vamos supor, sei lá, tem a data de nascimento. Posso subir essas três colunas, ok, é uma lista de clientes com base em algo que eu sei, né? Vamos supor que são pessoas que participaram do evento, foram no meu quiosque, numa feira, algo assim, e eu subi esse e-mail aqui, beleza, o Facebook vai ler, eu consigo reimpactar eles. Mas caso seja de um e-commerce ou algo que eu venda e eu consiga ter os e-mails dessas pessoas, o e-nome, qualquer outro dado e tenha uma coluna que eu preenche com o valor da compra, então esse value eu posso colocar o valor do ticket que essa pessoa já pagou para mim. Então vamos supor que meu produto único tem 100 reais. Todos estão lá como compradores, né? Então todos gastaram 100 reais, compraram 100 reais do meu produto, vamos supor, né? Então é legal que você tenha isso, porque a partir do momento que você sobe com o valor, que é o caso que eu vou mostrar aqui, ele consegue reconhecer os usuários por valor para a marca. Então no meu caso eu vou subir uma simulação aqui, só com esse ticket de 100 reais para todos. Mas se você tem um ticket médio muito variado entre seus clientes, vai subir uma base grande aqui, depois quando você vai utilizar esse mailing, essa segmentação para algum público, para alguma campanha específica, você consegue também ordenar por valor, né? Qual é o melhor valor para a sua marca. Então ele vai focar em pessoas que tenham um ticket médio maior. Cliquei aqui em próximo, a gente vem para essa parte onde a gente pode novamente baixar o modelo de lista com valor e preencher, ou eu posso carregar um arquivo que eu já tenha, que no meu caso já preparei, está aqui, compra subir. Tem compras, parênteses 2, ele puxa o mesmo nome, mas eu quero dar um nome bonitinho para ficar lá atrás, né? Então vamos supor que é mailing, entre parênteses, na minha nomenclatura de públicos, compradores, loja física. Dão avançar, ele vai falar qual que é a coluna, ele reconheceu que existe uma coluna que está lendo o valor ali da compra, né? E na hora que eu abro ela aqui, ele já mostrou um identificador que são os e-mails e outro que é o valor, que está tudo com 100 reais conforme eu falei. É essa mesmo, você acertou, acertou certinho aqui, bonitinho. Dão ok, ele já configura aqui, ó, e-mails e valores dos clientes. Então ele encontrou todos aqui certinho, bonitinho. Posso dar um carregar e criar. Às vezes tem alguma ação necessária aqui que possa ser um erro, nesse caso só ele está dizendo que tem colunas não preenchidas, mas ok, só subir essas duas variáveis, né? Dão carregar e criar. Carregar mesmo assim, estou ignorando aqueles quatro erros especificamente. Claro que é bom que você revise sempre, né, o que é. Está lá, ó, está quase criado, beleza. Ele está dizendo que foi tudo convertido para hash, então ele meio que criptografa para que esses dados não fiquem abertos aqui. Então a partir do momento que você subiu, ele lê de outra forma. Ele faz o matching da ID, né? E está aqui um ok que eu posso criar um público semelhante com base nele. Então ele me jogou para público semelhante. Então novamente, se você não sabe como funciona o público semelhante ainda, vá conferir o vídeo que eu já marquei com o card aqui dos outros três tipos de públicos que existem. E você já pode criar um público semelhante a partir desse. Ou seja, usuários que têm o mesmo comportamento expandir mais ainda para pessoas que você não conhece, mas que podem ter o mesmo comportamento dos seus compradores. Não é o nosso caso, tá? Eu só cliquei aqui para mostrar a telinha. Damos um fechar aqui. Você vai já ver que na primeira opção da nossa lista de públicos está aqui mailing, compradores, loja física. E ele já está pronto, está preenchendo aqui, ó. Então ele está fazendo matching com os mil usuários que eu subi dentro dessa lista. Fechou? Então ele vai me dizer quando estiver prontinho para usar. Eu já posso usar, né? Mas ele ainda está preenchendo, então não é tão indicado assim. Normalmente é mais legal você esperar preencher. Você pode criar uma campanha a partir disso. Quando você chegar na parte de públicos, você vai poder botar públicos personalizados. E ele vai encontrar esse mailing, compradores, loja física, para que você consiga utilizar esse reimpacto desses usuários que já compraram para comprar outro produto, para comprar um modo avançado desse produto, ou para seguir você nos canais que talvez ele ainda não siga, né? Então essas são estratégias possíveis. Indico muito que você use se você tiver mailing. Sempre busque conseguir os e-mails dos seus usuários, porque isso é uma estratégia que te ajuda muito a ter um público personalizado e criar um público semelhante, que é outro episódio aí para a gente conversar, mas que realmente vai expandir muito o teu público com qualidade. Fechou? Espero que você tenha curtido. Se curtiu e conhece alguém que possa usar isso também, indica o link desse vídeo aí para esse colega, para essa colega. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, e a gente se vê no próximo, fechou? Então, valeu!